Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o Thiago, como vocês já sabem E hoje eu tô aqui com o meu amigo da igreja E a gente vai falar um pouco aí sobre a amizade E se você quer falar um pouco, pode ser, pode ser o último Então, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os, como posso dizer assim, literal A diferença entre amizades e amizades, né? Tem gente que não entende esses dois termos Porque tem gente que tem amizade quando você tá bem E tem outras amizades que mesmo você estando mal, eles vão estar perto de você Amigos Isso E os que dizem que são amigos Isso Essa é a realidade E por que que a gente tá entrando nesse tema? Porque quarta-feira agora foi dia 20 E foi o dia da amizade Então, como vocês têm no Facebook, vocês viram que tinha muita gente tirando foto com seus amigos Eu não recebi nenhum parabéns Nem eu Nem eu Mas tudo bem Serve pra vocês amigos que não me deram parabéns Vocês não são não Então, esse dia é um dia assim que todo mundo começa a postar Ah, feliz dia do amigo e tal Mas pensa bem, será que são eles que vão estar com você quando você tiver num tempo assim meio chato? É verdade, né? É porque aquela história do amigo é pra todas essas coisas Porque você pega hoje em dia tem amizades que são falsas Pessoas que sempre querem te ver bem, mas não querem ver você melhor do que elas Na verdade, hoje em dia tem amizade que na sua frente ela te ama Te agride, te xinga, né? Então, nem sempre é bom você ter amizade Às vezes a pessoa, o que a gente tem que refletir é o seguinte, o que é amizade nos dias de hoje? Será que amizade somente é pra quando a gente vai sair, cultir, balada, beber? Ou realmente amizade é aquela pessoa que tá do seu lado quando você mais precisa? Eu acho que hoje é difícil você encontrar uma amizade Porque a maioria das amizades, eu falo assim porque em particular as minhas amizades que eu tive Que eu fui conhecendo, era amizade de presença Porque quando eu mais precisava de deles, eles viraram as costas Uma observação, eu não tô falando de todos Porque como eu tô falando assim, acho que... Não foi assim Mas todo mundo acha assim, ah, foi todo mundo Não tô falando de todo mundo Foi alguns, mas não vou citar nomes Porque senão vai ser vários É que o pessoal tá seguindo o canal deles Se ele citar o nome, ele pode ser lixado, entendeu? Eu posso até perder inscritos Verdade Mas assim, o caso meu também Hoje, a situação que eu vivo, muitos amigos deixaram de ser meus amigos Por escolhas que eu fiz Por vontades que eu fiz Coisas que eu deixei de fazer Como sair à noite, com as festas E barradas, de beber Então, amigos que têm esse costume Deixaram de ser meus amigos Deixaram de ser meus conhecidos Por causa que eu não tô mais na mesma situação que eles E por eu não estar mais nessa situação Eles veem que eu não tô hábito a algo com eles Não é verdade? Então assim, eis que eu pergunto Será que foi bom pra eles? Ou foi bom pra mim? Eu acho que foi bom pra você Eu acho que foi assim Bom pra você, né? Porque eu acho que ruim foi pra eles Porque eu acho que amigo Ele sempre tem que ser amigo com você Até na hora que você quiser fazer uma escolha, certo? Eu acho que amizade é tipo Ah, vocês estão andando no mesmo caminho Ou seja, ele certo ou errado Se você quiser fazer uma escolha diferente Ele tem que ser seu amigo Porque amizade, eu acho que é bem mais que momento Sabe? É uma coisa que você tem que levar pra vida toda, sabe? É verdade? Tem um amigo meu Que mesmo eu deixando de fazer as coisas erradas Ainda hoje eles me consideram ainda mais amigo Porque eu deixei de falar não Deixei de fazer coisas erradas Então eles me acolheram mais Eles procuravam ficar mais perto de mim Por quê? Por causa que eu tive algo melhor pra apresentar pra eles E mesmo sendo o Johnny da morte O Johnny que fazia as coisas erradas Eles continuavam sendo meus amigos naquela época E hoje eles continuam sendo meus amigos ainda mais Mesmo eles continuando indo Você entendeu? E aí, às vezes a pessoa te junta, né? Amizade que amizade ela não te julga Amizade que amizade ela não te apunhar pelas costas, né? Vive na machidade Porque a pessoa que te julga ela é falsa por você Não é? E aí, como eu e o Thiago A gente não tem muito tempo de amizade, por isso só Eu perguntei pouco tempo E eu acho que assim Eu acho que amizade não precisa ter 10 anos 11 anos ou mais Eu acho que amizade é bem mais digital Eu comecei a evangelizar o Johnny Só que o Johnny Ele tava numa época que tipo Era muito difícil, sabe? Eu não podia nem encostar nele que ele queria me matar E ele me via com o jornal ainda da igreja Bicho Ele só faltava pegar uma faca pra me matar Aí foi assim Já me assinei, né? Aí Eu acho que ameaçou Ele falou assim Se não me engano Foi Eu não me engano Eu vou te matar Desfraquear 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 Foi assim E essa era, pessoal Isso aí foi um fato Do elenco Aí, o que aconteceu? Eu, nessa época Eu larguei a igreja Comecei a... Comecei a... Comecei a... Desandar 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 por completo Verdade Aí, o que que aconteceu? A história mudou Quem começou a evangelizar foi ele Quem começou a me ajudar A falar que a minha vida não... É... Não era nada disso E tal Era ele E eu que começava a ameaçar ele Eu começava a falar Ah, para com isso E tal, tal, tal E a minha mãe é da igreja Então, tipo Ele começou a ter uma... Uma ajuda a mais com a minha mãe Porque eu não tava lá mais na igreja Eu não tinha mais um suporte Como eu ia dar um suporte a ele Sendo que eu tava no mundo? Então, tipo Não parei a escolher Então, ele começou a me ajudar Foi quando eu tô no começo do ano Eu voltei pra igreja Ele tava lá Ele... Ainda até hoje tá firme E eu tô começando a firmar E assim tá aí, mano Então, isso que é amizade Amizade não é Ah, mas tem que tá na igreja Não Amizade é você ajudar uma pessoa Amizade é... É se importar com a pessoa Isso, é se importar É você sofrer junto com ela É você encontrar a briga dela Isso é amizade Continuar Que você sabe que Esse amigo não é te dando atenção Não é alguém te desprezando Te falar mal pra você Com as suas costas Você afasta dessa pessoa Né? Procura aquele amigo Que sempre te ajudou Que sempre te levantou Que sempre te deu palavras Às vezes duras Mas o senhor vai te levantar Pra te dar força E esse sim é o amigo de verdade E a gente aqui Tanto eu Quanto o Thiago A gente tá no canal dele Né? Porque se ele tava assim Que não vai conseguir De novo Eu não posso fazer nada Não vai conseguir Se eu e ele Resolver fazer esse vídeo Pra mostrar pra você Você também pode ter Amigo de verdade Não é pessoal? Então coloca aí no comentário Aqui embaixo Aqui embaixo Coloca aí Se você realmente tem amigos Falso amigo Que te criticam E se você realmente tem amigos Que são de verdade E por que que esses amigos São de verdade Compartilha aí Compartilha Ele é Eu tento arrumar computador Tem que tá Eu sou técnico de computador Da NB Tech Pessoal É uma empresa que eu tô iniciando Que vai arredentar Nossa É tudo de bom Eu falo isso porque Meu computador Onde eu visito Tava Como que tava o computador? Eu preciso É preciso É o microfone Tava pegando a manuridade Pessoal Também Beleza? Mas dá um like aí Se você gostou Mostra pra todo mundo Pessoal Compartilha pros seus amigos aí Porque Essa história aí Não é Nossa A gente não queria Ah, mostrar Pra dar like Não A nossa história Eu faço como exemplo Porque Irmão Não vem só de sangue Irmão é assim É amizade Eu acho que Muitas pessoas Queriam ter isso E não conseguem Porque Querendo ou não O mundo Tem mais falsos Do que Os verdadeiros Então os falsos Começam a cobrir Esses verdadeiros A gente não consegue Achar Verdade Quando você chegar Um saco de batata Você não consegue Achar uma batata boa É verdade É difícil É até quando você acha Que é bom Que você se alimenta Por que eu falo isso? Entendi Mas tá bom Pessoal é isso aí E uma boa noite Tinha que dar boa noite? Uma boa noite Uma boa tarde Um bom dia pra você Que tá assistindo Uma boa noite Obrigado.